Para colocar em termos históricos, o Wilson Bitzel só chegou a ser governador do Rio de Janeiro com o apoio do então candidato, hoje presidente Jair Bolsonaro, ou seja, naquela onda bolsonarista o Wilson Bitzel era completamente desconhecido, conseguiu alcançar a cadeira de governador do Rio de Janeiro. E quem é eleito governador do Rio de Janeiro, a população vai querendo que ele escolha o melhor. Só que nos últimos anos a gente está acompanhando uma série, uma sucessão de governadores que infelizmente estão apresentando ligação direta com a corrupção, com o desvio, com o desmando. A gente já fez essa análise aqui, são cinco governadores na sequência, agora com alguma treta, com algum rolo com a justiça. É o casal Garotinho, depois a sequência o Cabral, na sequência o Pezão. E agora o Wilson Bitzel, com apenas um ano e oito meses no poder. As denúncias são muito graves, não são poucos, não é mais ou menos. As denúncias são muito graves contra o governador do Rio de Janeiro, que está dizendo que se trata de uma questão política. E aí é outra coisa que precisa ser estudada mesmo. É uma canetada de uma decisão de apenas um, que acabou levando em conta todas as denúncias que foram feitas. E tem alguns detalhes na decisão, nosso Pablo Fernandes foi atrás, na decisão que foi dada agora há pouco, do ministro Benedito. A decisão proíbe o acesso do Witzel às dependências do governo do Estado e a sua comunicação com funcionários e utilização dos serviços. Ele não pode utilizar os serviços do Estado, não pode ter comunicação, tampouco usar as dependências. Mas, Witzel poderá permanecer na residência oficial e ter contato com o pessoal e serviços imediatamente a ele correspondentes. Ou seja, como é que uma decisão conversa com a outra? É um negócio estranho, né? De qualquer forma, está aí a decisão do ministro Benedito. E para finalizar, cara, enquanto a gente vai ouvir mais notícias, ninguém sabe quem vai assumir o governo do Rio de Janeiro agora. O Witzel está afastado. O substituto dele, que é o Cláudio Castro, também foi alvo de busca na operação de hoje. Um eventual substituto, já que o governador não pode, o vice está enrolado, seria o presidente da Assembleia do Rio de Janeiro, o Ceciliano, que também foi alvo da operação de hoje. Então, você vai colocar o Estado na mão de quem? O governador não pode, o vice está enrolado. O presidente da Assembleia, esse da gente conhece outros carnavais, também está enrolado. E aí, quem assume o Estado do Rio de Janeiro? No meio dessa confusão toda que a gente está acompanhando, mais uma confusão envolvendo um Estado tão importante como é o Rio. E aí, quem vai assumir?